MÚSICA MÚSICA Fala seus incrivelmente curiosos, tudo bom com vocês galera? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês as minhas mil larvas carnívoras. Gente, essas daqui são as larvas do Tenebrio. Elas viram besouro, mas por enquanto elas ficam assim durante vários meses nesse estado larval galera. E elas tem garras poderosíssimas. Olha só, não sei se vocês conseguem ver, mas ela tem uma garra que parece um pouco com a da formiga galera. Olha só essa garrinha, incrível, como vocês podem ver. E esses bichinhos aqui são capazes de comer em várias coisas, isso mesmo. Eles podem comer até bichos vivos, já que eles podem se alimentar também de carne galera. Olha só que incrível. Então galera, hoje eu vou fazer vários experimentos com essas larvas carnívoras. Mas antes de tudo, deixa o likezão aí embaixo e se inscreve no canal. Mas para nós vermos, eu preciso peneirar galera. Eu improvisei aqui essa peneira. São centenas de larvas do Tenebrio aqui galera. Vou tentar peneirar aqui esse substrato, onde elas ficam comendo e ficam morando também. E vou mostrar a vocês aqui quantas larvas temos. E eu vou colocar vários bichinhos aqui com elas. O que será que pode acontecer galera? Vou fazer um experimento aqui com várias coisas para ver se elas conseguem comer ou não. Vou colocar aqui. Quem tem, eu acho que é tripofobia, não vai gostar de ver isso hein galera. E olha só. Dizem que essas larvas podem comer até escorpiões vivos. Podem comer vários bichos vivos gente. Então é muito bizarro o que pode acontecer. Vou peneirando aqui e elas vão aparecendo galera. Olha só. Nossa mano. Temos centenas delas. E gente, já passou uma reportagem minha aí na TV Record. No dia que eu coloquei as larvas, botei minha mão em um tanque cheio dessas larvas galera. Então, várias pessoas ficaram surpresas porque eu coloquei a mão nesse tanque. Eu vou colocar um trechinho aí do vídeo para vocês verem. E olha só o que eu tenho para mostrar a vocês. Esses belos escorpiões. Galera, no vídeo aí que eu vi dos asiáticos, esses tenebros conseguem comer escorpiões gente. Será que é verdade mesmo? Temos quatro escorpiões aqui. Será que essas larvas conseguem se alimentar de um escorpião? É isso que nós vamos ver. Vou colocar aqui em cima galera. Vamos ver aí o que pode acontecer. O escorpião por enquanto está bem tranquilo. Mas ele está imóvel galera. Porque os escorpiões também fingem de morto. Para poder escapar aí de possíveis predadores. Olha só onde ele está ali galera. Vamos acompanhar aqui. Será que essas larvas, esses tenebros são capazes de comer bichos vivos mesmo? Que elas comem animais sem vida? Isso não é mentira. Mas animais vivos pelo menos eu nunca vi galera. Olha só. Quando o escorpião recebe o primeiro beliscão gente. Ele já sai logo correndo galera. Olha só. Vamos ver quanto tempo ele vai durar aí. Mas eu acho que tem umas larvas. Olha só. Gente. Será que é verdade? Por enquanto nada foi arrancado aqui do escorpião. E aqui esses tenebros tem uma pinça muito forte. Nossa mano. Parece que o escorpião está morto ali. Nossa. Ele está se fingindo galera. Para os tenebros não fazerem nada com ele. Olha só. Apesar do escorpião ser bem venenoso. Ele ser bem peçonhento galera. Ele não consegue acabar com bichos maiores do que ele galera. Normalmente o animal tem que ser no máximo do mesmo tamanho dele. Para ele poder capturar e comer. Apesar que a peçonha dele seja tão forte. Que dê até para acabar com a vida de algum animal gente. Enquanto isso eu vou colocar outras coisas aqui galera. Para vocês verem. Eu vi também um vídeo na internet galera. Que essas lavas conseguem até comer isopor. Isso mesmo. Então esses bichos conseguem comer e até digerir isopor galera. Segundo a reportagem que eu vi na internet. Galera. Enquanto não vemos o que aconteceu com o escorpião. Vamos ver aqui o que acontece se colocarmos lavas do tenebro com a rã albina galera. Olha só gente. Essa rãzinha está aqui galera. Porque ela está no estúdio. Não tem como deixar ela solta. Daí eu sempre coloco ela aqui nessa bacia. Normalmente ela fica ali pelo quintal junto com as tartarugas galera. Vou colocar aqui o tenebro. Nossa mano. É muito rápido. Nossa. Galera. Eu vou gravar em câmera lenta. Pra vocês verem o que acontece gente. Eu vou gravar em câmera. Então galera. Como vocês viram aí em câmera lenta. Essa rã come muito rápido mesmo gente. E ela come muitos tenebros hein. Já que ela é muito grande também. Ela é uma rã touro gigante albina. E eu dou em média uns 8 a 10 tenebros. Mas não posso exagerar tanto também né galera. E lembrando que ela está nessa caixinha aqui galera. Porque ela está aqui no estúdio. Porque senão ela pode acabar fugindo. Eu não posso deixar ela solta. Olha só. Já quer dar uma fugidinha. Vou tampar aqui. E galera. Eu estou aqui com o polvo. Que eu retirei da resina. E eu vou colocar para os tenebros. Será que eles vão se alimentar ou não gente. Olha só galera. Esse polvo aqui eu tirei da resina no vídeo passado. Eu disse que comeria se o vídeo batesse 100 mil likes. Mas como não bateu. Eu vou colocar para as larvas carnívoras comerem. Olha só. Vou deixar aqui. Vamos ver se elas vão se alimentar mesmo ou não. Vamos ver se é mito que eles se alimentam de carne. Por enquanto. Olha só. Já chegou ali. Primeiro tenebro. Já está por cima. Eu acho que essa carne aí não tem a conservante. Não sentem cheiro de formol ou nada do tipo. Mas as larvas já estão em cima. Já tem tenebro em cima galera. Eu acho que elas vão acabar muito rápido aqui com esse polvo. Enquanto isso o escorpião está ali galera. Olha só. O escorpião está paradão fingindo de morto. Porque ele sabe que pode dar muito ruim para ele. Olha só galera. Que incrível. Eu vou deixar o tempinho aqui. O escorpião levou alguma picada. Será? Vamos ver aqui quanto tempo esse polvo vai demorar para virar alimento desses tenebrios. Olha só. Eles já estão atacando. Eu vou deixar um tempo aqui gravando galera. E fazer um time lapse aí para ver se ele vai ser comido ou não. E vou mostrar a vocês o antes e depois. Mas eu não posso deixar muitas horas assim. Tipo de um dia para o outro. Mas vocês vão ter noção aí em quanto tempo esse polvo acabaria galera. E o escorpião aqui no vídeo diz que o escorpião é devorado. O escorpião está de boa galera. Ele não foi devorado. Eu acho que as varvas não comem animais vivos. Mais uma carninha galera. Olha só. Uma carninha. Com certeza os tenebrios comem. Já tem vários aqui. Quando eles descobrirem que isso aqui é comida. É carne. Eles vão para cima galera. Uma eternidade depois. Galera. Voltei depois de algumas horas. E olha só o que aconteceu gente. Cadê o escorpião? Gente. Está ali só os pedacinhos galera. Há pouco tempo atrás eu vi uma larva carnívora comendo ele gente. Olha só. Algumas gostam de comer ali. Beliscaram ele. Mas eu vi somente umas 3, 4. Depois algumas abandonaram. Olha só. O rabo dele foi embora galera. Eu vou pegar aqui para vocês verem. O que aconteceu com ele. Eu vou pegar aqui. A parte da cauda dele também. Olha só o que aconteceu galera. Gente. Eles acabaram com o escorpião. Cadê a patinha galera? A garrinha dele foi embora. Olha só. Caramba. Essa parte aqui ficou dilacerada gente. Olha só isso. A carninha saindo. Vocês conseguem ver aí gente? E agora vamos ver como ficou o polvo galera. Dá para ver que o polvo não é mais o mesmo. Gente. Vamos botar aqui em cima para vocês verem. Olha só o estado do polvo galera. Eles gostam mesmo de uma carninha hein. E essa carninha aqui nem está tão fresca galera. Está meio borrachuda. Essa carne eu tirei de uma peça de resina gente. Olha só. Caramba. Cadê as garras galera? Olha só a dilacerada. Deixa eu pegar as outras. Olha só. Tem partes aqui ó. Eles comem e toram os pedaços. Deixa eu ver aqui ó. Tem mais partes aqui. Olha só isso. Galera. Deixa eu ver essa outra parte aqui. Essa outra parte aqui galera. Essa parte aqui. É a parte da cabeça do polvo. Dá para ver ó. Dá para ver que foi uma parte totalmente consumida. Está toda dilacerada. Gente. As garras desse bicho são muito. Mas muito fortes. Olha os buracos que eles fizeram. Agora me surpreendeu hein gente. Eu acho que eles estão com bastante fome. Só que eu vou ter que tirar esse substrato aqui. Que ficou cheio de coisa. Não faz parte da dieta deles normal. Normalmente eu dou frutas a eles. Então não é alimentação adequada para eles. Mas se eles comem. É porque eles conseguem digerir. Provavelmente. Nós conseguimos ver que é real galera. Então essas larvas são realmente carnívoros. E podem comer muitas coisas. Como nos vídeos aí que eu mostrei no decorrer do vídeo galera. Então galera. Se você quiser apoiar o canal. Tem o link da nossa loja galera. Tem a loja do Incrivelmente Curioso. E está chegando todos os produtos que eu tenho aqui galera. Vai ter essa pinça. Vai ter o formigueiro. Esse formigueiro aqui. Ele é um formigueiro tá galera. Mas eu uso como terrário aqui por enquanto. Vai ter um terrário desse aqui galera. Vai ter tudo. Vai ter peças de resina. Vai ter até microscópio. E muito mais. Tudo você vai encontrar na loja do Incrivelmente Curioso. Incrivelmentecurioso.com galera. Então vai lá. Tem o link na descrição. Tem os cardizinhos aí embaixo. Da loja do Incrivelmente Curioso. Então galera. Quem chegou até aqui. Muito obrigado a todos. Deixa o likezão aí embaixo. Se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificações. Tamo junto galera. E até o próximo vídeo.